Eu fiz parte do Duofel, 40 anos, e no começo a gente sempre experimentava outras sonoridades. E eu tive, montamos um pessoal para acompanhar a gente, dentre eles havia um peruano, Oswaldo Rios, fazia a percussão. E eu acho tão lindo a arte que ela se comunica, principalmente a música, que são frequências que vão se comunicando. E hoje eu tive grandes momentos aqui de muita emoção. Muita emoção. Perceber que nós somos um. Nós somos um. Teve várias horas que eu quase peguei minha guitarra e entrei aqui para tocar junto. Sem ensaio, sem nada, porque não precisa. Você tem grandes músicos, como é o nome dele? Italo, branca a mão. Italo, também peruano? Peruano. Linda, né? E uma pegada diferente. E essa mistura das nossas culturas é que faz a gente ser uma humanidade artística. É isso. É um prazer em a gente fazer essa música. Obrigada, Luiz. Obrigada, Luiz. Está pronta? Vai. Para mim foi ser salve de uma noite sem mim, que recebiu o que sou. E renasciou tudo em mim. Agora já sei muito bem, que eu nasci para ser. Para mim, tu companheira, tu bem, só morir de placer. Para mim foi um acaso que é marcado em cartas de tarot. E, amor, que eu nasci para ser. na mesa, é assim, signo do destino e sorpresa nos preparou, oh, oh, e amor, nosso amor estava escrito nas estrelas, só assim. Sim, sim, sim tua atenção, cuidaste muito bem de mim, por isso é que minha intenção é que sigamos assim. É que sem ti minha paixão não sei o que posso fazer, agora presta atenção, quero casar com você. Caso fui na casa, fui marcado e cartas de tarô, oh, oh, meu amor, nosso amor está escrito nas estrelas, só assim. Sim, signo do destino e sorpresa nos preparou, oh, oh, meu amor, nosso amor estava escrito nas estrelas, só assim. Caso fui na casa, fui marcado e cartas de tarô, oh, oh, meu amor, meu amor, esse amor de cartas de tarô, oh, 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 é assim, signo do destino que sorpresa nos preparou, oh, oh, meu amor, nosso amor está escrito nas estrelas, só assim. Caso fui na casa, fui marcado e cartas de tarô, oh, 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 oh. Caso fui na casa, fui marcado e cartas de tarô, oh, 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 oh Ele nos preparou Meu amor, nosso amor Está descrito nas estrelas Não se sentiu pra mim Me foi o sol De uma noite sem fim Que me acendeu o que sou E renasceu tudo em mim Adorecei muito bem E eu nasci para ser Tudo bem, era seu bem Eu sou bom de te trazer O meu amor, meu amor Nosso amor está descrito nas amezas Está descrito nas estrelas O meu amor está descrito nas amezas